E jogos DPS4, Xbox One e Nintendo Switch pelos melhores preços é na Pontual Games, links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom galera, o processo normal de quando você não gosta de um jogo é você não jogar esse jogo, é você deixar o game no esquecimento, parado. Mas eu tenho certeza que existem alguns jogos que por mais que você ache ruim, você acabou dando uma chance para o jogo. E por fim você acabou gostando desse jogo, é justamente o tema da nossa lista do vídeo de hoje. Vou trazer para vocês 5 jogos ruins que eu gosto e eu estou denominando aqui jogos ruins pessoal pela crítica. Aqueles jogos que a crítica normalmente acaba dizendo que são ruins ou até mesmo os seus amigos, as pessoas no geral dizem que esses jogos são ruins. Eu sei reconhecer que não são jogos excelentes, porém eu gosto desses jogos. Então a lista vai ser baseada nisso, ok? E antes pessoal, eu quero lembrá-los que eu estou fazendo lives todos os dias lá na Mixer Links aqui na descrição. São todos os dias a partir das 20 horas, você pode me seguir lá e acompanhar as lives que estão rolando todos os dias, beleza? Bom pessoal, recado dado, vamos então para o começo aqui do nosso vídeo. Começando por um jogo que eu gostava muito de jogar lá no GameCube. E por mais que eu jogava e eu gostava, eu sabia que ele não era um jogo excelente. Os meus amigos sempre me falavam isso que é o game Star Fox Adventure. Pessoal, Star Fox é uma franquia que começou lá no Super Nintendo, depois teve pro Nintendo 64 e eu tive no 64 esse jogo. E para mim o Star Fox do 64 é um dos melhores jogos feitos na história, o jogo realmente é muito bom. E depois eu comprei o GameCube, fui lá, comprei o Star Fox Adventure e o jogo é totalmente diferente do Star Fox 64. Sério galera, é completamente diferente mesmo. Star Fox 64 é um jogo que você joga na nave, você não desce da nave e tal. Já no Adventure você desce da nave e você tem combo, enfim. O Fox ele vira ali meio que um jogo de ação, né cara? Não que o meu A4 não seja, mas é totalmente diferente. E isso causou um impacto muito grande nos fãs na época, porque a galera acabou caindo em cima do jogo, falando que perdeu a essência, que o jogo não era aquilo, que Star Fox não era aquilo. E o jogo, por mais que ele não seja um jogo bom, ele é um jogo divertido. Ele me divertiu por muitas e muitas horas. Eu gostava de jogar Star Fox Adventure, mas eu sentia falta da essência que tinha lá no Star Fox 64. Existiam algumas fases que você fazia na nave, no tanque e tal, como lá era feito no 64. Só que no geral o jogo perdeu muito da sua identidade. O jogo era um jogo de ação e tinha upgrades. Era um jogo legal, cara. Mas ele era muito mal, a sua ideia, os seus objetivos eram mal identificados, né? Parece que a Nintendo na época não soube determinar um ponto e desenvolver em cima daquilo. Então o Star Fox Adventure, ele faz muitas coisas, mas ele não faz nada bem. Eu acho que isso define bem o jogo. E aí o game acabou sendo bastante criticado, mas no geral eu gosto muito do jogo. Por mais que ele seja ruim, eu sei reconhecer isso. E depois a Nintendo no Wii U trouxe de volta, tentou trazer de volta a franquia Star Fox. Mas o jogo do Wii U ainda não foi aquilo que nós fãs esperamos, mas realmente resta aguardar mais. Star Fox Adventure, galera, inaugurando aqui a nossa lista. Com certeza é um jogo ruim que eu gosto bastante. E fazer essa lista sem colocar nenhum Mortal Kombat, que é uma franquia que no geral sofre muitas críticas, não seria essa lista, né galera? Então coloco aqui um game chamado Mortal Kombat Mythologies. Esse jogo, cara, que poucas pessoas conhecem, ele é um jogo solo do Sub-Zero. Ele foi lançado para o Playstation 1 e para o Nintendo 64. Eu tive a versão do Nintendo 64, que ainda era pior que a versão do Play 1, porque a do 64 não tinha cutscene. A fita do 64 não tinha tamanho para suportar as cutscenes que tinha na versão do Play 1. Olha só que doideira. E esse jogo, pessoal, ele foi muito criticado no geral, não foi só na época. Até hoje a galera cai em cima desse jogo, dizem que é o pior Mortal Kombat feito na história. E eu sei que ele não é um jogo excelente, que não é o melhor Mortal Kombat e tal, só que eu discordo do fato de ser o pior. Eu acho que tem Mortal Kombat que são piores. Por exemplo, lá o Special Forces lá do Jax. É horrível. É bem pior que esse. E eu gosto desse jogo, cara. Eu tenho uma fita até hoje, do original, do 64. E eu gostava muito de jogar, porque ele tinha elementos de RPG. Ele era 2D e tal, com elementos em 3D. Só que o jogo, no geral, ele tinha muitos elementos de RPG, cara. Você tinha que upar, pegar experiência, para liberar novas habilidades do Sub-Zero. Tinha os itens que você fazia combinação, e você combinava o item certo. Ele potencializava outro item. Então, realmente, o jogo era bem legal. A mecânica era bem divertida, de você ir graduando o personagem. E a história do jogo, eu gostava. Só que, no geral, o game, ele não é, assim, mil maravilhas. Poderia ter sido bem melhor. Mas, é um game que eu gosto bastante. E eu, até hoje, não entendo muito bem o hate que ele sofre. Só que eu consigo entender que ele não é um jogo bom. Eu sei que ele é um jogo ruim, mas eu tenho aí uma admiração muito grande. Por mais que ele não seja o melhor no Mortal Kombat. Coloco aí, dê uma chance para Mortal Kombat Mythologies. Se você gosta de um bom 2D, eu acho que tem chance de você gostar deste jogo, por mais que ele não seja um jogo excelente. Outro jogo que é muito criticado, e eu reconheço as suas críticas de uma maneira geral, é o jogo Sonic Heroes. Esse game, galera, eu joguei demais, demais, demais no Playstation 2. Meu Deus, eu joguei muito Sonic Heroes. Por mais que ele fosse um jogo, cara, que ele tinha vários e vários problemas, vários e vários bugs. Ele, obviamente, era um Sonic 3D. Então, cara, eu não lembro se foi o primeiro Sonic 3D. Eu acho que não, porque no Dreamcast teve um Sonic 3D, se eu não estou enganado. Mas, realmente, ele não funcionava de maneira legal, de maneira boa. O jogo não fluía muito bem e ele tinha vários bugs, pelo que eu me lembro, pelo menos na versão do Playstation 2. O jogo, de maneira geral, pessoal, ele te agradava. Ele sabia, se você era um fã do Sonic, eu sou um fã do Sonic, eu cresci jogando o Mega Drive e tal. Então, eu gostava muito, eu tinha um carinho muito especial pelo Sonic. Só que esse jogo, ele juntava outros personagens, né? Não tinha só o Sonic, tinha os amigos do Sonic, o Shadow e tal, que vinham, se juntavam. E aí, você controlava mais de um personagem no mapa. Tinham fases que eram bem legais, as fases que você tinha que correr e pegar as moedas, eram bem legais. Só que, quando chegava nas fases de combates ou nas fases de puzzles, o jogo empacava de maneira absurda e ficava péssimo. Muitas vezes, você ia jogar e você ia desistir nesses pontos, porque o jogo, ele não sabia cadenciar. Era muito legal quando ele ficava frenético, só que, em seguida, ele travava e você desencanava do jogo. Então, eu não consegui zerar o Sonic Heroes. É uma grande frustração que eu tenho até hoje, porque o jogo realmente não dava na época, cara. Talvez, se eu pegar hoje, eu consiga zerar, mas era um game que, na época, eu gostava bastante. Eu passava horas jogando o Sonic Heroes, por mais que eu sabia que poderia ter uma coisa melhor para colocar no console. Mas, de uma maneira geral, eu gostava bastante desse jogo. Então, Sonic Heroes é mais um game aqui, complementando a nossa lista. Outro jogo que eu joguei muito lá no PlayStation 2, e esse eu jogava em co-op com um amigo meu, é o game Samurai Warriors. Esse jogo que eu acho que tem, é a franquia, tem jogos até hoje que são lançados e tal. E, galera, esse game aqui, cara, como que ele funcionava? Na época, no Play 2, eu gostava muito de jogar com um brother meu, porque a gente jogava co-op local, obviamente. E você tinha que ficar num mapa, você tinha suas tropas de samurais e tal, e você era um comandante dessas tropas, e você tinha que matar o comandante da tropa inimiga. Só que o jogo era só isso, velho. O jogo, você ficava toda vez a mesma coisa. Você chegava no mapa, tinha que matar um comandante. Então, o jogo, assim, de maneira geral, ele é bem fraquinho, é um jogo fraco. Só que ele te cativa, né? Você vai conseguir jogar algumas horas, só que logo você vai enjoar. Só que por ter o fator co-op, na época, eu gostava muito de jogar com um amigo meu, então a gente ficava jogando horas e horas, e eu me divertia muito com o game, cara. Por mais que fosse sempre a mesma coisa, a gente caia no mapa, era lá, matava o comandante. Caia no mapa, ia lá, matava o comandante. Então, era sempre, sempre, sempre a mesma coisa. Você desbloqueava alguns personagens novos e tal. Só que, no geral, a história era bem genérica, e a gameplay também não tinha nada demais. Só que o fato de ter o co-op ali, eu curtia muito. Então, foi um jogo que me satisfez bastante, né? Porque eu joguei muito Samurai Warriors lá no Play 2. Só que eu sei reconhecer que o jogo não é um jogo bom. Eu não sei como que a franquia está hoje em dia. Eu sei que tiveram alguns jogos depois que foram lançados. Eu não lembro qual era o número do jogo que eu joguei, se foi o 1, o 2, o 3. Mas, eu sei que a franquia teve vários e vários jogos. Inclusive, teve um Zelda, né? Que foi lançado no formato desse jogo aqui, né? Pro Wii U e tal. Mas, no geral, galera, não é um game que eu recomendo hoje. Mas, na época, eu gostava bastante, né? E até gosto hoje em dia, mas não sei se eu teria saco pra jogar Samurai Warriors hoje em dia. Então, fica aí a minha recomendação pra você. Mas, é mais um game aqui que não deixaria, não tinha como colocar fora dessa lista, pessoal. Porque, realmente, por mais que eu goste, eu sei reconhecer que o jogo é ruim. E agora, para fechar a nossa lista, pessoal, temos aqui um game que, eu confesso, tendo um carinho muito grande mesmo. Porém, eu sei reconhecer que o jogo, ele não é o pior da sua franquia, né? Mas, eu sei que é um jogo um tanto quanto ruim, que é o nosso querido Resident Evil 5. Resident Evil 5, pessoal, é um game que, ele sofre um hate bem, bem grande pela comunidade no geral. A galera não gosta do jogo, eu sei entender isso. Principalmente depois do Resident Evil 4, que puta merda, foi um puta jogaço. O pessoal tava com os sonhos lá em cima, vem o Resident Evil 5 e é um baque meio grande. E depois eu sei que, nossa senhora, a coisa piora. Então, na época, eu também fui no hype, né? Eu tinha jogado 4, gostado, fui pro 5. E, de início, eu senti que o jogo tava bem diferente em relação ao seu antecessor. Só que, galera, eu gostava muito do Resident Evil 5 na época. Eu joguei no Playstation 3. E, pelo fator co-op que o jogo tinha, era bem divertido. O jogo, ele... eu zerei e tal, eu joguei bastante. E o jogo, na época, eu me diverti muito jogando o game. Só que, durante o gameplay, cara, se você é fã da franquia Resident Evil e jogou o 4, principalmente, lá na época, tu ia perceber que o jogo não era bom, que o jogo não chegava perto do Resident Evil 4, cara. E isso, eu acho que foi o grande ponto negativo do Resident Evil 5, porque o seu antecessor era muito bom. E ele não tava entregando nem perto do que o Resident Evil 4 entregou na época. Então, era uma decepção muito grande. Você ficava frustrado, porque o jogo, a todo momento, tinha elementos bem diferentes dos antecessores. Tinha coisas anormais, tipo o Chris dando um soco na pedra, quebando uma pedra gigante no braço. Então, tinham coisas bem apelativas no jogo. Só que, de maneira geral, eu gostava do game. Eu gostava ali dos inimigos, do vilão e tal, é bem bacana. Só que, no geral, o jogo, eu sei reconhecer que não é um jogo bom. Não é o melhor jogo de zumbi, não é o melhor jogo de Resident Evil. Então, realmente, pra você jogar Resident Evil 5, tu tem que ser bem fã mesmo da franquia e quer jogar todos, jogue. Mas, se eu sei reconhecer que o jogo, ele é ruim. Eu sei que tem um grande hate em cima do jogo. Porém, é um game que me agrada bastante. Então, Resident Evil 5 também não deixaria de colocar aqui na nossa lista. Ou melhor, na minha lista de jogos ruins que eu gosto bastante. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Essa aqui é a minha lista. Comenta aí embaixo, no campo dos comentários, a sua lista, cara. Quero saber quais jogos ruins que você gosta. Ok? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E cia.